Bom dia, boa tarde, boa noite! E aí pessoal, vamos falar um pouco do tempo, essa blusa aqui de Copacabana. Eu nunca fui, eu nunca fui pro Rio de Janeiro, essa blusa foi minha mãe que trouxe, então eu uso ela. Por que que eu tô usando ela aqui? Você vê que ela é um pouco grossa, tá? É meio quente, mas ó, tá mais ou menos hoje fora, né? Aqui dentro de casa não, praça tá dentro, né? Mas tá 28 graus, aí você pensa, 28 graus é tão quente, né? Aí então eu vou falar pra você minha trajetória, como é que sufre um calor, né? Mas antes de isso, vamos abrir a nossa cerveja, cadê? Bom, hoje vai ser com abridor, porque é uma tampa. Infelizmente, essa tampa eu não vou poder, eu vou dar pro meu amigo, mas é uma tampa não tem nada, nada da cerveja, infelizmente. Vou dar só pra coleção dele, mas é uma tampa branca. Por que que ela é branca? Porque essa cerveja aqui, ela é feita aqui, nessa região, aqui no Cerveja da França. É uma cerveja artesanal. Eu, foi a cerveja que eu falei pra vocês no primeiro vídeo, que eu degustei ela, degustei um copinho dela, cerveja bio. Ela é bio, tem essa etiqueta aqui de ouro. O nome dela é, se fala, lubeça. Lubeça. Eu não sei o que é bessa. Eu não sei o que é. Vou botar aqui pra você a tradução que é bessa. Lu é lobo. Aí, bier, né? Bier, bio. Que é biológico ou biodegradável. Quer dizer o que é bio, na verdade? Tem que eu não sei. Vamos pesquisar aqui. O bio vem de biológico. É um alimento biológico, né? Sem, sem pesticidas e cílias naturais. A agricultura bio, tá aí, né? Nada de biodegradável. É biológico, na verdade. Não tem pesticida, não tem nada de químico, né? Vamos botar aqui pro fio que eu tava vendo. Então, vamos abrir? Vamos abrir. O nome dela é Lubeça. Ela é uma cerveja loura. Essa aqui, ó, blonda, ó. Porque tem a cerveja preta, cerveja, né? Essa aqui é a loura, né? A loura. Sem aroma artificial, sem colorantes. Ela vem da agricultura biológica, água, malte, cereal. O blonda, não sei o que é isso. Leivura, que é a ceba, né? Cevada. Pode conter glúten, tá dizendo aqui. De origem francesa. A cacique da blonda é uma cerveja com abono, longô, na boca. Ela é composta de cinco maltes que confere corpo complexo no nariz, cerealiza... Não entendi, foi nada. Pra consumir entre 4 a 8 graus. Não sei quantos graus tá aqui, não. Tá geladinho, mas não sei quantos graus não. É lá na Basserie, que é a cervejaria de Saint-Cin, cidade aqui da França. A Saint-Cin fica aqui no centro da França, né? Ela tem 33,3 em 30 ml, né? E tem 5,2% de alto. Bora lá, bora abrir, um minutinho. Eu tô com medo de sujar tudo aqui de novo, hein? Vamos lá, colar aqui na mesa. Vamos lá, abrir a Lubeça. Cerveja francesa biológica. Abriu bem bonitinho pra guardar a tampinha. Quem é que gosta da tampinha da cerveja, eu tô com medo da Lubeça. Eu vou deixar. Vamos guardar a cerveja aí mais pra nada. E vamos lá pra encher nosso copo da cerveja Lubeça. Agora o link é do estudo. Vamos lá pro colarinho. Quase que acaba a garrafa, ó. Quer dizer, eu acho que seu pote é a borda. Acaba a garrafa, eu só tenho dois dedinhos. Ela é bem escura, pessoal, aí, ó. Ela é a cerveja Loura, mas ela é muito mais escura comparada com as que eu vivi. E o colarinho, até o colarinho dela é mais escuro, ó. Não é a iluminação nada diferente, não. É... eu tô no mesmo lugar, ó. Ela é bem escuro. O colarinho dela é meio... Tipo açúcar mascavo. Ela é bem escurinha. E tem bastante... Bolinhas, assim, né? Bastante... Gás, eu acho, né? Então, não sei se tem gás, né? Vamos lá. Ela é mais forte que as outras, mas menos saborosa. E as outras que eu bebi, né? A... Eu assisti dois vídeos até agora, né? A Heineken e a Duff. Não, eu não consigo nem não. Mas a... A mais saborosa é a Heineken, você tem o costume, já com a Heineken, né? A Duff tá gostosinha. A Duff tá bem... Bem amarelinha mesmo. Essa aqui tá bem... É uma cor muito... É uma cor laranjada, na verdade, né? Só que ela tem bastante... No champanhe, isso aqui é... Sinal de... Qualidade, vocês... Essas... Essas bolinhas de gás subindo aí. Hoje, pra mim, é quarta-feira, né? Eu tô bebendo porque não vou mais estar de calor hoje, então resolvi viver, fazer logo esse vídeo. Pra sexta-feira que vem, que na sexta-feira é vinha minha. Mas é pra sexta-feira que vem. Então, vamos falar do calor. Primeiro, uma parte aqui do biológico, né? Que a gente compra as coisas... Vamos falar do biodegradável, né? No biológico, eu tomei aquele champanhe biológico, muito ruim. A cerveja passa, mas o champanhe foi muito ruim. Mas eu vou falar aqui do... Eu tava fazendo com uma amiga nossa, que ela compra no biológico. Não, no biológico. Ela compra no biológico, né? Eu falei, mas é um negócio que é muito caro o biológico. Quanto foi essa cerveja? Eu não me lembro quanto ela foi. Mas ela foi um pouco mais de um erro. Não sou de cara, cara, cara. A gente fala, mas é muito caro comprar biológico. É de canadu, né? A gente compra biológico, é mais saudável, vive mais. Mas aí você vive do mais, você gasta mais dinheiro. Então você vai morrer mais pobre. É verdade. E se você não compra a biológico, você gasta menos. Você vai morrer mais cedo, vai morrer com mais dinheiro. E às vezes não. E que é difícil a situação, né? Mas você vive, mas você gasta. Mas o biológico é muito caro, então você vai gastar muito mais. Uma reflexão besta aqui minha, viu? Deu uma hora assim, rapaz, você é bem mais, vai gastar mais também. Você vive menos, você gasta menos, porque ele guarda mais dinheiro, porque sai mais barato. Mas aí é besteira, pessoal, não vai na saúde não. O biológico mesmo, você vai pra saúde melhor. E lá eu venho mais, com mais um golinho pra falar mais besteira. E do calor? O calor, na verdade, tá quente aqui, cara. A região, ano passado, que a gente chegou aqui na França, o verão foi fraquinho. Foi muito fraco, eu acho que a gente teve umas três noites só de calor mesmo. O resto foi de boa, parece que a gente tava na primavera. E agora eu tô vendo o vídeo passar aqui, rapaz, eu vou like o assunto, rapinho. Não. Tô assistindo o Alias 4. É, rapaziada. Eu fiz a maratona, faz uns dois dias ou três dias que eu tô assistindo o Alias. Assisti um, dois, três, agora eu tô assistindo o 4. Aí depois eu vou ver o Prometheus e o Alias Convenente, que é o último do Alias. Aí depois eu vou pular pro Predador e pra assistir Predador vs. Alias, essas coisas. Assim, aí no calor, né, cara? Quando a gente chegou aqui no passado, a gente chegou no frio. Aí eu falava, frio é gostosinho, mas aí a gente começou a sentir frio de verdade, a gente não sentia. Aí a pessoa falou, espero o verão, espero o verão, se vai ver 40 graus, não sei o quê. E quando chegou o verão, ficou bom, ficou bom. Hoje chegou o outono, chegou o inverno, o inverno a gente chegou a pegar, eu cheguei a pegar menos 4 graus aqui. Mas você bota os seus casacos, você fica de boa. Aí agora chegou a primavera. Quando chegou a primavera, tem hora até que nevou. Só que agora tá calor, a gente ainda tá na primavera. O verão ainda não chegou, a gente tá morrendo de calor aqui. E esse calor, já vamos lembrar mais como é que ela sentia calor assim. Porque eu morava na Guiana Francesa. E na Guiana Francesa, 30 graus é normal. É o dia normal, 30 graus. Já cheguei a pegar até 35 graus lá. Ela só não faz muito calor quando tá chovendo. Porque lá tem a época da chuva, na Guiana Francesa. Tem muito, muito calor, mas eu acho que é mar de maio pra junho. Maio pra junho. Acho que é essa época aí, não é? É no começo do ano. Que chove muito, chove muito, muito. Mas é muito mesmo. Muita chuva. Aí depois a chuva para e já é. É só o calor, calor, calor. E esse é de Fortaleza. Eu sou de Fortaleza. Não é aquele calor insuportável. Não sei contar no centro da cidade, que é pérdios. Mas Fortaleza é muito abrinizando. Você não sentir que é calor insuportável. Você aguenta. Vai cair, né? É um calor seco. Você passa a ficar abafado. Você passa mal. Você não consegue respirar. É terrível. E Macapá. Eu nunca morei, mas eu conheço o Macapá. Macapá é um calor que você vira... Você pega a garrafa d'água e você vira assim. É muito quente, pra quem é acostumado. É muito quente. A cidade mais quente que eu conheci no Ceará foi Morada Nova. Eu saí de Morada Nova. Fui de carro. Foi terrível Morada Nova. Foi mega. Eu passei muito mal lá também. Eu de carro, eu fui acionado. Mas quando eu saí do carro, eu passava mal. Muito quente. E tem um rio no meio da cidade, Morada Nova. Tem um rio lá. Mas não adianta ter aquele rio não. Não sei imaginar que tem água dentro ali. Que é muito quente. Eu peguei uma garrafa de cajuína. A garrafa parece essa aqui. Para as garrafas cereja, vocês pensam. Virei a garrafa de carro geladinho. Virei. E outro canto que tem muito caro também no Ceará é Sobral. Sobral é a cidade que tem o Arco do Triunfo. Ele queria... Eu tenho um vídeo. Botar aqui. Botar nos carros. A gente só vai considerar o Arco do Triunfo lá. Aí a gente lá. Eu fui com o meu irmão. Meu irmão de jantar. A gente foi na condicionada. Ele falou, chegou. Eu abri a porta. Assim que eu abri a porta, eu vi só o... O mormaço. Aquele bar quente assim. Eu falei, caraca, meu. Que cidade quente. Aí a noite a gente ficou lá. A noite. A noite até que estava fresquinho, né? Mas durante o dia é muito quente. Sobado também. Pois é. Mas aqui eu tenho as quatro estações. Eu tenho a primavera, o verão, o outono e o inverno. O verão, a gente não sofre ano passado, mas essa primavera está quente pra caramba. A gente já está todo mundo dizendo. Vocês sempre vão sofreu com cada um do aqui. Porque agora vai estar quente mesmo. A gente ainda está na primavera, a gente está sofrendo. Hoje eu saí suando na rua. Eu fui para a academia, suei. Eu fui só de camiseta. Coisa que é raro. O meu braço, ele não ia sol não. Eu comecei a viver só agora. Faz dois dias que eu estou no camiseta. É raro, é raro, é raro. Mas está quente, meu. Aqui está quente. Então eu vou abrir uma cervejinha pra relaxar. Essa é forte, meu. Essa é forte, caramba. A Duff não me fez mal, não. A Heineken não me fez, a Duff não me fez. Fui de boa. Mas essa aqui... Agora eu não estou com fome nada, não. Já almocei, tá beleza. Mas essa aqui está... Deixa eu acabar aqui a garrafa pra vocês verem. Deixa eu ver se não. Só a goita até o fim. Aqui na França tem umas bichos recicláveis. Só de garrafa. Você joga a garrafa, que é um container verde. E você joga a garrafa. Os francês fazem muito isso. Eles pegam e eles jogam a garrafa. Você vê muita gente jogando a garrafa lá. Só que não tem nada aqui. Assina aí perto de casa. Então a máscara que eu posso fazer é botar na lixeira amarela, que é a lixeira de reciclagem. E botar lá dentro, não sei se a lixeira é jogar a garrafa. Isso a gente faz bastante. A gente tem uma lixeira grande só pra reciclar, né? Pra peças. Então tem uma lixeira pequena que é mais pra comida. Que é biodegradável, né? Bom, botando um pouco calor. Vem me ouvir. É, mano. Isso é muito difícil. Aí eu cheguei... O meu corpo era acostumado por ser ligado, assim como eu falei. Quando eu cheguei aqui, esse tinha muito fio com 19 graus. 19 graus tava tremendo, né? Casaco e tudo. Aí é engraçado que o corpo vai acostumando. Eu já cheguei a menos 4 aqui. Quando eu vi que tava menos 4, né? Que a gente vê no celular, quando eu vi que tava menos 4. Aí a gente pega e dizia, ah, beleza. Menos 4. Vamos botar o casaco. A gente botar a blusa térmica, né? Bota a blusa teca. Bota a blusa por cima. Pra casacão. Pronto. Bota até uma cerola térmica, né? Uma cueca. Ó, isso aqui é uma cerola. É uma cueca térmica, né? Normalmente ela é térmica. Eu uso como cueca. Tipo antigamente, né? Que você usava a cueca, né? Cueca comprida, assim. Pois é. Eu uso isso. Aí bota uma meia térmica. Eu boto uma bota. Hum, até tinha muito fio de boa. Mas aí... Mas aí... Só que era menos 4 e já ficava assim. Menos 2, já era normal. Zé. Beleza. Aí quando começava a dar 10. Começou a dar 15. Ou tá quente. Quando dá 20, pô, já tá com calor. Já tá com calor no meio da rua. A gente não aguenta. Mas eu sempre digo. Pessoal, tá calorzinho. Tá ficando bom, né? Mas o que eu acho bacana quando faz calor é iluminação, né? Porque quando tá frio, o sol fica meio que apagado, né? Fica meio dublado, essas coisas. Mas aí tu vê a cidade, os vejo, né? A cidade fica verde, fica bonita. Mas você vê no meus vlogs aí ou na rua, como é vejo, como é bonito e tal. Como tá claro nos stories, né? Mas assim, é incômodo do calor. Eu acho que o calor começou agora. O teu reclamo começou agora. Então eu não tô sofrendo calor de verdade, né? Tá começando agora. Foi 28 graus hoje. Mas parece que vai ser muito pior. Eu sempre falo, cara. Eu prefiro o frio. Aí você fala. Ah, até o frio é muito ruim. Você não sai de casa. Pô, frio tu bota o casaco. Coloca o casaco bom. E tu sai. Consegue viver. O calor tu vai fazer o quê? Tu vai viver na condicionada, não tem como também. O alto vai sair pra rua. Aqui em casa tu não tem condicionada. Porque o apartamento tu não é preparado pro frio, não pro calor. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai tirar a roupa. Tu vai ficar mandando tua cabeça. Na França, você vê. Na França, na Europa, né? Quando tá na canícula. Canícula. Caniquilha. Que fala que é canícula. Quando tá muito quente, né? O pessoal fica tomando banho naqueles safaris. Aquelas fontes que ficam na rua. Então eu prefiro muito mais o frio. Que eu posso me cobrir e proteger. Que o calor. A gente tem aquecedor, né? Em casa. Agora a gente não tem a condicionada. E não tem nem ventilador. Eu não comprei ventilador mesmo. Vou ter que comprar ventilador. Porque eu tô meio que esse ano. O velhão vai tá bravo. Deixa eu tomar a sereia aqui. Me refrescar. A sereia aqui tá quente. Tá quente, tá quente, tá quente mais o meu corpo inserido, né? A sorte que a gente tem aqui dentro de casa. Ele é bem isolado. A casa é isolada. Então não é tão, tão, tão quente, não. Tipo, lá quente. Ela é inscrito lá fora. E aqui tá menos quente, né? Bastante, tá? Com 5 quilômetros mais frio. E a gente bora nas montanhas, né? Então ela é mais fresca que lá. Não sei. Porque a cidade que a gente bora, Cremonferron. A gente bora chamar ali. Cremonferron. Ela é cercada de montanhas. E a sereia Cremonferron é tipo um buraco, assim. Eu vim pra minha casa, eu subo a montanha. Mas lá no centro, a gente tem um buraco. Então quando tu vai, tu sobe. Tanto que a catedral, a gente vê de longe a catedral. Porque ela fica num alto. Mas o centro mesmo fica no baixo. Então lá, lá onde é quente mesmo. E aqui, aqui a gente tá, é menos quente que lá. Lá é muito queijo. E lá tem mais prédios, né? Já pra ter uma prédio. É mais urbanizado. Aqui é mais arborizado. Na minha casa, nenhuma aqui, só que tem árvore aqui, pinheiro e tudo. Então chega a ficar mais fresco que é lá no centro. Então quando eu posso evitar de por cento, eu revito. Não, esse calor revito. Mas a gente vai ter, obrigatório, a gente vai. Tudo que a gente faz é pra lá. Mas a gente prefere o frio. Minha família toda prefere o frio. A cerveja é fortinho. Eu tô querendo acabar aqui. É forte. Mas eu tenho um problema. Quando eu vou tomar uma birra, eu não sei tomar devagarinho. Eu provo, eu degusto. Mas eu não sei tomar devagarinho. Eu sou muito esponjinho. Eu quero tomar lá o puro. Eu quero acabar lá a latinha. Eu quero acabar lá o copo. Eu tenho isso. Eu nunca tomo cerveja devagarinho. Vinho, eu consigo. Já põe também não. Já põe for docinho. Eu vou ir, não. Mas essa cerveja aqui tá forte pra caramba. Quanto foi o mesmo que eu falei pra vocês que era? 5 mil ou 2 por cento. Nem é tão forte assim. Vamos acabar? Finalmente. Pois é, pessoal. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, comece por quê. Até a próxima dimensão de birra aí. Obrigado, povo. Vamos lá. Boa. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.